Eu estava com 27 anos, 26 para 27 anos, melhor do... 26, né? Melhor da minha forma física, então as coisas começaram a dar certo, aí... Enfim, aí vem a sorte, porque as pessoas... Tem muita gente que não acredita em sorte, mas sorte aliada à confiança, né? Eu sou muito... Eu acho que a confiança é super importante. Tem um gol contra o Criciúma, assim, que é uma falta... O campo do Criciúma não é gigante, mas é uma falta quase no meio, assim. Eu sofri a falta, eu botei assim, aí... Estou vendo o goleiro... Mandou abrir. Mandou abrir. Bobinho. Falei, ah, vai abrir? Então vou chutar. Aí chutei, a bola... Passou, sabe aquela bola pega? Eu nem sou do... Nem sou de chute forte. Mas aquele momento era tão... Foi mágico mesmo, assim, foi emblemático. Marcou, marcou uma geração, assim como a geração de 93, né? Do título de 93, tira o Palmeiras da fila. 97 marcou uma geração. Todos os jogos contra o Flamengo, eu fiz três gols em dois anos seguidos. Mas dois, um, dois, um, era toda semana, assim. Jogava contra o Flamengo, o Flamengo tinha que correr atrás do placar que um, dois, três gols eu ia fazer. Esse é o ano que tu dança na frente do Gonçalves? É, é, também. É, também. Mas esse, esse, a dança é no Carioca. Tá. Não é no Brasileiro. Mas é nesse ano. Mas é nesse ano também. Ainda não era nessa, nessa fase avassaladora que, 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 que o Vasco tava, que, que, que tu, enfim, ganha de tudo. É, foi o começo da formação do time, né? É, é o Carioca, né? É o Carioca. A gente perdeu o Carioca pro Botafogo. Que tinha um bom time, né? Botafogo tinha um bom time. Vinha de campeão de 95. Isso, óbvio. Do tudo. Era um bom time. Turma do tudo. Era um bom time. É.